Sinto que foste feita para mim Quis, mas não tentei Não tive medo, mas não consegui És mais difícil do que eu pensei Faço os filmes que tu não vi Nem vais ver o que eu quero Ninguém sabe, só eu Escrevo os livros que tu não lês Nem vais ler, mas o problema não és tu Sou eu Falta o tempo, não o quê? Oh, oh, baby, baby Quando falo não respondes Se estou perto ou fico longe Será que vais querer ou não queres saber Se tu vesses os meus filmes inspirados noutros filmes Ias querer ficar até ao fim Faço os filmes que tu não vês Nem vais ver o que eu quero Ninguém sabe, só eu Escrevo os livros que tu não lês Nem vais ler Mas o problema não és tu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Desculpa-me Ninguém sabe, só eu Falta o tempo É mãe Talvez Talvez Papá Vais ver o que eu quero, ninguém sabe só eu Escrevo os livros que tu não lês, nem vais ler O problema não és tu, sou eu Faço os livros que tu não vês, nem vais ver O que eu quero, ninguém sabe só eu Escrevo os livros que tu não lês, nem vais ler O problema não és tu, sou eu